Quando ela chapa na tr trouxinha do chefe Quando ela vai sozinha do chão Quando é a caixa vTh nigga no chão Quando ela chora em candida do chão Quando ela sai do retroś ano Quando ela sai do chão Do chão Xão 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 Quando ela vai contra a Łódica vыми no chão Quando ela pensa comigo no chão Música Música